Fala Cloca, tudo bem? Fábio Ludic aqui começando esse unboxing hoje com essa vista incrível, mas bora focar em quem realmente é o astro do momento, né? Vamos pra mais um unboxing, o primeiro de 2024. Então antes de qualquer coisa, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, né? Tudo de bom pra você, muito sucesso, paz, esperança, saúde, tudo de bom nesse novo ano que tá chegando. Realmente bora começar com tudo o ano e com isso esse super unboxing. Aqui embaixo vai ter link desse relógio, né? Aqui dentro a gente tem garantia, manual de instruções, que todos os relógios que a gente recomenda, indica, são relógios originais comprados diretamente com o fabricante. Bora lá! Esse daqui é um Tecnos, que eu já fiz vídeo aqui no canal, acho que uma ou duas vezes, mas é um relógio que vale a pena, ele sai muito, né? Esse daqui acabou de chegar novamente lá na nossa loja parceira. Deixa eu tirar ele aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Olha só. Esse é um modelo aqui da Tecnos, com a caixa em aço inoxidável, como você pode ver, tá com marca de dedo aqui, obviamente, que eu tô pegando, né? Ele é cronógrafo também, então você tem aqui marcação de tempo, ele tem calendário e o negócio interessante desse relógio, deixa eu dar um zoom, ele tem esse fundo aqui texturizado que lembra fibra de carbono, então acaba sendo muito bonito, ele tem esse efeito também 3D, obviamente, porque ele é mais profundo aqui dentro, né? Ele tem um visor em cristal mineral, tá, pessoal? E olha só, todos os detalhes desse relógio, você consegue ver com esse zoom aqui, ó, a textura dele. Olha a parceira também, uma textura que imita a fibra de carbono. Deixa eu tirar aqui o zoom. Olha só, um relógio muito bonito pra você usar praticamente o tempo todo. Então, como eu falei, é um relógio com caixa em aço inoxidável, né? Deixa eu virar aqui, que tem escrito aqui atrás, ó. Ó, tá escrito ali, Alistana existiu, né? Ele é a prova d'água 10 ATM, então uma resistência de 100 metros, né? De coluna d'água 10 ATM. Tem aqui a marca e o modelo e fundo aqui rosqueado, né? Como você pode ver. Olha só, voltando aqui, a gente tem Os segundos, marcando ali, aqui embaixo, como você pode ver, ó, que tá girando. Quando eu aperto aqui em cima, deixa eu apertar, ele vai começar a rodar os segundos do cronógrafo. Então, esse é um relógio que os segundos, na verdade, do relógio fica aqui embaixo, e esse ponteiro maior de segundos é do cronógrafo. Ó, parei, vou zerar ele, tá fora da posição, é normal, porque tem como fazer um ajuste aqui, eu já mostrei até vídeo aqui no canal, como você faz esse ajuste. Vou deixar um izinho aí em cima, pra você dar uma olhada, se você estiver precisando fazer esse ajuste, tá? Aqui do lado tem a marcação de horas do cronógrafo, e aqui minutos do cronógrafo, beleza? Bonito esse relógio, né? Tem taquímetro também, se você não sabe o que é taquímetro, vou deixar um vídeo aqui também, pra você assistir, explicando o que é, tá? E daqui a pouco eu vou colocar no braço esse relógio, e você vai dizer se você usaria ou não usaria esse modelo. Ele é um modelo também com funcionamento a quartz, né, bateria, aqui atrás, e olha só a parte da pulseira. Bonito, né? Bora colocar ele no braço agora, pra você colocar aí nos comentários se você usaria ou não usaria. Olha só, voltando, olha como é que ele fica no braço. E aí, Clocker, usaria ou não usaria? Um relógio muito bonito, combina aí praticamente com qualquer roupa, né, qualquer ocasião. Relógio pra usar o tempo todo e pra durar muito tempo, né? Garantia da Tecnos, garantia de um ano nesse relógio. Coloca aí nos comentários, usaria ou não usaria esse modelo? Quero ver bem legal essa interação, não esqueça de curtir esse vídeo também, que é muito importante pra gente. E vão aparecer agora dois vídeos aí na sequência. Escolhe o melhor pra continuar maratonando os vídeos aqui no canal da VixClock. Até mais, Clocker! E aí E aí E aí Obrigado.